Nunca vi, nem haverá um amor igual ao Teu Nunca vi, nem haverá um amor como o amor do nosso Deus Incomparável, é, inexplicável, é o Teu amor Nunca vi, nem haverá um amor igual ao Teu Amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? Amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? Amor de Deus Amor que não guarda rancor Que perdoa o pecador Só amor de Deus Amor que eu desconheço Que pagou um alto preço Pra me salvar Incomparável, é, inexplicável, é o Teu amor Nunca vi, nem haverá um amor igual ao Teu Amor de Deus Que amor é esse? Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus